E aí rapaziadinha, ó, feirinha de hoje aí, até de pão tem, ó, jipzão. Feirinha de hoje aí, o pessoal tá montando, tem que tirar toda hora aí, tá chovendo, tá garoando. Mas a feirinha já apareceu alguns itens, rapaziadinha, o que aparecer aí eu vou mostrando pra vocês, mano. Que é da hora aqui, ó, esse jipzão aí, show de bola. Mas tamo junto, vamos ver se a gente acha alguma coisinha na feirinha de hoje ainda aí. O que é isso aqui, sabe? Cara, é assim, porque assim, eu, por que nem eu falei pro cara, eu sou aventureiro no mundo dos games, né? Eu, às vezes, não sei ligar direito, eu liguei lá, tem imagem e tudo. Só que não saiu o áudio, não sei se fiz alguma conexão errada, não sei. Ah, não saiu o áudio e tal, por isso tá pedindo aí esse valor. Tá bom, 120 contos, tá assim a tampinha trazendo. E esses cartuchinhos aqui de massa, sabe de quanto, cara? 30 contos. 30 contos? O labelzinho já tá estourando. Esse controle original, 30, né? Funcionando, esse aqui você dá a garantia? Ah, cara, ele tá naquele jeito de usar, né, irmão? Não, tô ligado, é porque assim, você tá ligado, como a Nars pega também pra... Às vezes a gente paga um pouquinho mais caro já pra ter uma garantia, tá ligado? O original já sabe. Olha aí, dois controles, hein? Ah, ele que trouxe? É, você pagou quanto nele? Tudo aqui, 150. 150, mano? Caramba, ele fez barato, porque ele tá pedindo no Mega ali. Ele tá pedindo 120, mano. É o Super por 150. É, pega na tela conversa. Não é não, tá conversa também, mas... Aí, ó. Mortal 3, da hora. Originalzinha também. Controle original. Por isso que ficou o controlezinho paralelo ali, né? Você já limpou? Ficou o controlezinho original. Ele deu garantia aqui que tá funcionando ou é no estado? O Super ele não deu porque não tem fonte dele. Ah, entendi. Faz muito tempo que ele tá com ele. E aí não sabe. Mas é uma das coisas que eu peguei, né? É, o seu receptorzinho, mas o controle aqui é da hora. Bonito. Né? Esse aqui é aquele diagnóstico lá. É, então. Tá, né? O PSP. O PSP. Vamos dar uma olhada ali, ó. Cadê o... Você tava com um Xbox também pra venda? Só com um Xbox também pra venda? O meu pai tinha falado. Ah, aqui dali? Ah, esse controle aqui, mano. Aí, rapaziada. Ó, tá vendo? É o FAT. Com HD. Com HD tem jogos aqui? Com 40 jogos na memória aí. Dois controle originais. Funcionando, tá tudo funcionando. Tá funcionando bonitinho. Não tem padrão, não tem nada padrão nele. Deixa eu ver esse PSP. Esse PSP tá com jogo também? Tá desbloqueado ele? Ele não tá com jogo na memória não e, tipo... Ele tem que desbloquear ele, entendeu? Não tá desbloqueado, mas ele tá ligando, tudo bonitinho? Ele tá ligando, tudo bonitinho, tá vendo? Aí, ó. Aí, tipo, tem que colocar o cartão do... Não, o cartão com desbloqueio, com jogos bonitinho, mas tá funcionando. Mas ele tá funcionando... Aqui tá funcionando tudo bonitinho. Funcionando tudo, botão, tudo. Tem carregador dele, original? Gateria original, o carregador dele tá aqui. Essa parte de trás aqui não tem, né? Não, não tem. E essa aqui é o carregador original. Um paralelinho e o original, né? Não, esse aqui é o carregador dele. Ah, tá puxando junto, tá. Esse aqui, ó. Esse aqui é de outra coisa. Não, esse aqui, ó. Eu adaptei a fonte, sabe que não tem. A fonte dele não tá funcionando. Ah, tá. Esse daqui, a fonte é desse aqui. Aí eu coloquei... Pra ligar direto, né? Só pra ligar o intercule direto. Entendi, mano. Aí é pra salvar o motor. SPzinho. Mas ele funciona também, isso aqui. Entendi, pai. Então, aqui... Pode confiar aqui, isso aqui. Se você quiser, nós leva no... Testa agora, né? Testa agora pra ver se tá funcionando bonitinho. Controle funcionando, dá uma garantia. Entendi. E nesses aqui, você... Você tava querendo quanto com tudo aqui? Pra poder fazer negócio mesmo? Pelo menos uns 300 conto. 300 conto? Pra poder colocar um aparelho de 300 conto. Você quer comprar um aparelho, né? Entendi. 300 conto. Não dá pra baixar um pouco, não? Pra gente fazer negócio? Cara, se eu baixar muito, eu perco. Sabia? Que eu paguei nesse negócio aqui 400 conto. É, mas como tá com os detalhes em também, o pessoal desvaloriza um pouco, né? Você vê que não é mentira. Não, tô ligado. É esse preço mesmo, pô. Pra comprar aí fora é esse preço. Mas é que quem é feira do rolo, a gente não costuma pagar tão cara assim, não. Eu não ganho de pelo menos por 200, 150, eu ganho de um pouco. Ah, entendi. E aí, rapaziada. Mais um Super Nintendo aqui, ó. Esse daqui tá com a parte amarela. Polite branca aí. Tem que fazer o Retrobrite. O Adalto vai levar lá pra fazer o Retrobrite. Vamos ver como vai ficar quando voltar, mano. E esses dois aqui, ó. Então os controles de play 4. Ligando, ó. Da hora, vira aqui. Deixa eu ver a frente dele. Borrachinha tudo inteira. Tudo inteira, mano. Isso aqui também, ó. E aí, rapaziada. Olha, esses daqui. Parece meio original. O baile que pegou. Parece, né, mano? Parece original. Parece que é original. Esse daqui parece que eles da primeira versão do FET, né? Isso. Tá bonitinho. Tá ligando tudo. A bateria tá segurando, não sei, viu? Tá segurando. Chegou a ver? E aí, rapaziada. Controle de play 4 aí. Os dois aí. Os moleque tá tudo reunido aqui hoje. Porque tá tudo chovendo, mano. Tá chovendo. A feirinha toda molhada no chão. O pessoal tá tentando trabalhar, mas tá difícil. Olha os moleques aí, ó. Os moleque tá tudo aqui. Olha o urso. Sem vergonha. É nóis aí, rapaziada. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisinha, hein? Tá meio difícil hoje. Mano, porque tá chovendo muito. E choveu aí, mano. Tá difícil. Rapaziada, ó. Peguei uns joguinhos aqui agora. Tá vendo? Esse daqui é Papai Noel, mano. Esse daqui é um hackzinho, né? Aí peguei esse Mario Party aqui. Todos paralelinhos, mano. Mas eu peguei no preço imenso e sim. Paguei R$50 em tudo aqui. O rapaz tava vendendo. Mas pela chuva, tá caindo hoje aqui. Ninguém quase vendeu nada. Então aproveitei aqui. Ele fez um lotezinho pra mim, mano. Paguei R$50 nesse lote. E é todos paralelinhos, mano. Mas tava funcionando tudo certinho, mano. Ele sempre repassa pra nós. Aí eu acabei pagando aí esse quintão. Cheguei em casa e dou uma testadinha pra ver se vai funcionar. Então pela chuva hoje, tá meio devagar, mano. Mas eu acabei pegando aqui, ó. Esse daqui o rapaz me fez quarentão, mano. Quarentão. Só que ele não tá nem ligando. Já percebi aqui. Deu uma olhada. Ele tá nem ligando. Precisa colocar na tomada. Vamos ver se vai funcionar, mano. Mas ele tá também aqui, ó. Que essa parte da molinha. A molinha dele não tá segurando. Tá abrindo direto. Pode ver que ele abre direto. Mas fez quarentão, mano. Fez um preço acessível aí. Acabei pegando, né? Às vezes pra retirar das peças. Mas enfim, por causa da chuva. Por causa da chuva hoje tá um pouquinho devagar a feirinha. Mas ainda apareceu alguns games aí, rapaziadinho. Alguns games aí. Dá pra aproveitar um pouco a feira. Vamos ver se até o final aí aparece mais alguma coisinha aí. Porque a gente tá comprando, mano. Mas já melhorou. E apareceu alguma coisinha. Tá bom? Aí, ó. Ó. Tá bom. Quanto tá pedindo essa daí, da Innova? A mulher quer que pra meu não. Ela quer 200 esse rádio. 200? 200. Bonito esse rádio, hein, tio? É. 200, então. Tá boa? Nossa câmerazinha tinha. Mas o... Aqui o pessoal tá colocando e tirando toda hora a banquinha. E aí, cadê os games, Bahia? Vai mais nada, né? Só aquele lá? Só aparece uma vez por mês agora, né? Tá difícil. Tá difícil. Essa chuvinha tá atrapalhando hoje, né? PCzinho, mas... Ih, boa. E esse rap aí, Bahia? É. Nada. Bahia tá rodando até um rap ali, ó. Então é isso aí, rapaziada. A ferinha de quarta-feira já é pequena. Então hoje com a chuva deu uma atrapalhadinha. Aí, rapaziada, ó. Encontrei aqui um HDzinho da Samsung. Ele tá pedindo 40 reais, hein, esse HD aqui, ó. De 1TB, rapaziada, ó. Já tá com chicotezinho, tudo bonitinho. De 1TB. Da Samsung, mano. Mas esses daqui é ruim, porque quando não funciona, não dá pra usar aqui. Eu acho que ele já é aquela case fixa, se eu não me engano, mano. Quem souber aí, deixa nos comentários. HD de 1TB aí. 40inha, mano. Dá pra fazer aqui, ó. Vamos ver. Banquinha dos brinquedinhos. Segurado. Tudo bom? Olha o Dunga aqui, ó. Pra completar a coleção. Sujinho, mas... Tá difícil de achar. É, eu faço coleção desses mini-cracks. Só que, ultimamente, o pessoal tá subindo um pouco o preço. Se da senhora, tá pedindo quanto? Quanto é, não deu não, não deu não. Ah, deu? Ah, deu. Alemão. Aí, ó. Que da hora esse aqui, ó. Daorinha. Aí tem aqui, ó. Esse também aqui é da hora. Bastante procuradinho, né, mano? Olha aqui o Capitão América. E já que você tá pedindo quanto? Feita quatro. Quatro? Aí, o Capitão América quatro reais tá bom, hein? Só tem... Dessa coleção, só tem ele? Só tem esse aí. Essa coleção que tem esse aí. É, é. E aqui, ó. Tem mais um mini-crack, ó. Olha o patati-patatá. Patati-patatá. Vamos ver. Uma coleçãozinha. Olha esse daqui. Esse daqui também, ó. Uma coleçãozinha que o pessoal tá querendo bastante, ó. Esse daqui é tipo... O pessoal fala que é uns bonequinhos italianos, ó. Esses dois aqui. Esse aqui também, né? Daora, mano. Esse daqui pra coleção, mas esse daqui tá no preço excessivo aí. Quatro reais. Acho que só tem esse mesmo. Só um Batman lá, só. Uns bonequinhos. Mas, ó. De boa, rapaziada. Mas ainda achei aqui um bonequinho legal. Olha aqui, ó. Quatro reais. Esse daqui tá daora, hein? Mas tá legal. Não tinha visto não, né? Daora esse aqui, ó. Quatro reais já tá até com... Tá bem bacana mesmo. Vamos ver aqui. Acho que vou pegar dois. Três. Acho que só, né? Acho que só, né? É um pouco pequena lá no Grajaú, na Vila São José. Porém, hoje tá um pouquinho chovendo, rapaziada. Então, hoje dificultou um pouco a vida dos vendedores aí. Então, eles colocavam a barraquinha, colocavam e tiravam, colocavam e tiravam. Então, dificultou bastante, tá? Então, sumiu também os itens da feirinha. Então, trouxe algumas coisas pra um voltar pra casa de mão a banana. Trouxe algumas coisas até que interessantes que eu achei lá. Peguei aqui, rapaziada, ó. Esse Dunga aqui, tá bom? Dunga não, Edmundo, desculpa. Edmundo aqui. Peguei lá na banquinha da senhora. Tinha alguns lá. Aí, fiquei procurando um pouquinho lá, mano. Achei esse Edmundo. Tá com um pouquinho com os detalhes. Limpei ele, mas ainda aparece os detalhes. Acabei achando o Yoshi lá também, rapaziada, ó. O Yoshizinho. Esse daqui já tá mais inteiro. Da coleção de 2014, mano. Do Mac. Tá? Bem bacana esse daqui. Eu sempre tô pegando. E aí, mano. A cerejinha é esse daqui, ó. Que é o Capitão América. Essa coleção vem na coleção do Ovo de Páscoa da Laca. Então, esse daqui é bem difícil de completar, rapaziada. Eu tenho um Hulk aqui. Tem alguns outros. Tá bom? E aí, sempre quando eu acho, eu tô pegando. Porque esse daqui é difícil de achar já. Então, esse daqui eu até tenho um ele já aqui. Então, vai ficar repetido. Vou estar aguardando aqui também, rapaziada. Bem bacana esse daqui. O Hulk é mais bonito que tem dessa coleção. É o Hulkzão. Aí, rapaziada. Eu peguei esse item aqui também, ó. Que é um carregador, tá? Que é descarregador de bateria de controle. É, a bateria e o carregador. Só que esse daqui é aquelas que colocam a pilha, né? Do Xbox 360. Eu sempre tô utilizando. Peguei esse item aqui novo, tá? O rapaz me fez R$20,00 lá. Acho que valeu a pena. R$20,00 também. Pelo fato também da feirinha estar bem devagar hoje. Aí, rapaziada. Acabei pegando esse controle, ó. De Playstation 4 lá na feirinha. Eu acabei pegando no rolinho, rapaziada. Eu achei que valeu a pena. Já fiz o teste nele. Ele não tá carregando aqui. O rapaz já tinha falado isso. Não tá carregando, tá? Mas ele com o cabo, ele funciona. E o analógico dele aqui funciona de boa. Só que, se eu não me engano, pra cima ou pra baixo não tá funcionando. Na hora que eu fiz o teste lá, já apareceu pra mim. Tá bom, rapaziada? Aí, peguei esse controle aqui. No rolo, então. Então, pra mim, saiu R$40,00. Porque eu fiz o rolo no DS. Peguei também essas fitinhas aqui, ó. De Super Nintendo com o rapaz. Paguei as R$4,00 por R$50,00. São umas fitinhas paralelas, só que de qualidade. Peguei com o rapaz lá, um brother já. Então, tão funcionando. Ele já me dá garantia sempre quando eu pego, tá? Então, peguei essa daqui. Esse também é um joguinho bem interessante, rapaziada. Também, ó. Ele tava vendendo, ó. R$40,00, tá vendo? Aí, como choveu lá, ele não vendeu nada. Ele acabou me fazendo as R$3,00 por R$50,00. E veio aqui, ó. Esse Internacional Superstar Sock. Sempre é bom essa fitinha aqui, ó. É top. Mesmo sendo paralela, ela é top pra utilizar ainda, rapaziada. Então, veio essa fitinha também. E por último, veio essa daqui, ó. Que é da hora também, rapaziadinha. Joguinho bem bacana, tá? Então, peguei essas quatro fitinhas aqui, ó. Quatro fitinhas por valor de R$50,00. Valeu a pena. Porque mesmo sendo paralela, nesse valor tá valendo a pena, rapaziada. Então, assim. A feirinha de São José rola de quarta-feira. Tá um pouquinho fraca, realmente. Mas ainda deu pra pegar alguns itens bacanas aí, rapaziada. O item melhor ficou aí por conta do controle de Playstation 4. Já tinha aparecido mais outros dois lá. Que o Bahia, um parceiro nosso lá, acabou adquirindo. E aí, por último, me apareceu esse daqui. Eu acabei fazendo aquisição no rolo. Tá bom, rapaziada? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fique com Deus e até uma próxima. Fique com Deus e até uma próxima.